Da admissão a demissão, quantos exames são necessários neste período? Bom, obviamente é uma pergunta complexa e a resposta é depende, depende quanto tempo esse profissional fica na organização. Mas se ele ficar pelo menos o período de um a dois anos, ele vai fazer pelo menos dois exames na maioria das organizações. O exame admissional, o que o nome mais correto seria o pré-admissional, ou seja, esse exame deve ser feito antes da admissão. Este é um exame obrigatório e o médico do trabalho vai desenhar qual exame clínico será realizado e quais exames complementares para aquela determinada função. A partir daí, o médico do trabalho poderá desenhar também exames periódicos, com a periodicidade de semestral a cada seis meses, mas mais frequentemente é anualmente, ou seja, pelo menos uma vez ao ano o seu funcionário deverá realizar o exame periódico, que é um dos exames ocupacionais obrigatórios também, determinados na norma regulamentadora de número 7. O médico do trabalho vai desenhar os exames clínicos e complementares para os funcionários da sua organização. Então, da admissão à demissão, o seu funcionário pelo menos realizará dois exames, o exame admissional e o demissional. Se ficar na organização por um período maior que um ano, realizará o exame admissional, o exame periódico e o exame demissional. Esses exames fazem parte de um grande programa de controle médico em saúde ocupacional, um programa de gestão, ou seja, ele tem começo, ele tem meio, mas ele não tem fim, porque os processos de trabalho mudarão, os agentes nocivos mudarão dentro das organizações e a cada mudança nos processos de trabalho, os exames clínicos complementares e suas periodicidades poderão mudar. Então, além disso, o médico do trabalho tem como obrigação levantar, analisar, puxar informações para identificar indicadores de performance e assim poder analisar o perfil, a condição de saúde daquela organização, identificar se existem doenças relacionadas ao trabalho ou não relacionadas ao trabalho e criar contramedidas para evitar, atenuar, tratar indivíduos quando diagnosticados, mais obviamente. Então, da admissão à demissão, pelo menos dois exames obrigatórios, a depender aí do tempo de permanência do seu funcionário. Se você tem dúvidas sobre o PCMSO, sobre os exames ocupacionais, procure em nosso canal que tem diversos vídeos que vão poder explicar para você, um pouquinho mais especificamente para cada exame e sobre o que é o PCMSO. Espero ter ajudado você e também a sua organização e o seu funcionário. E se gostou do vídeo, não se esqueça, curta, compartilhe e se puder, se inscreva em nosso canal. Muito obrigado!